Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso de agente penitenciário de Santa Catarina? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Você pediu, nós atendemos mais um aulão para o concurso de agente penitenciário de Santa Catarina. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana. Pessoal, vamos lá. Não sei como agradecer a vocês. Fiz a prova do MP São Paulo no domingo e de 15 acertei 11. Para mim, isso é uma grande vitória, pois nunca acertei mais do que 5 e sempre tive muita dificuldade com a matemática. E vendo os vídeos no YouTube, consegui essa grande vitória. Agradeço de todo o meu coração por vocês serem tão abençoados e nos proporcionar um ensino de qualidade. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada, Flávia Stender dos Santos Ferreira. Flávia, muito obrigado a você. Olha que depoimento sensacional, né? E eu tenho muita cara, eu acredito muito que isso pode acontecer com você. Olha o relato dela. Antes, ela acertava 5 questões. Depois, né, de estudar com a gente, passar a conhecer o método, ela passou a acertar 11 de 15. O de 5, ela passou a acertar 11. Então, é uma vitória que realmente não tem preço. É uma mudança mesmo em relação à matemática, esse conflito que ela tinha com a matemática. E a tendência aí, se ela continuar estudando, que eu acredito que ela vai continuar, é gabaritar a prova. Pessoal, não estamos aqui de brincadeira. Sabemos da nossa responsabilidade. Então, quando preparamos um curso aqui no site, esse curso, ele é preparado com muito carinho. Por quê, Marcão? Resumindo a história. Estamos trabalhando aqui com sonhos. E o seu sonho, cara, vai ser realizado. Basta você acreditar e basta você fazer... É, também tem... Ah, quero passar para a prova de agente penitenciário de Santa Catarina e ficar olhando para o teto. Não, cara. Tem que lutar, tem que batalhar, porque antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Tem que abrir mão de tudo e focar só nesse concurso. Ah, Marcão, ano novo, pô, Natal. Cara, esquece isso, velho. Isso aí tem todo ano. Legal? Vamos juntos nessa corrente do bem. Caneta e papel na mão. E vamos dar início aí à nossa aulinha. Vamos lá? Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga o de volta. É, isso aqui está aqui no Instagram. Vai lá para a gente trocar uma ideia. Muito simples, Marcão, MPP. E agora, vamos lá. Simbora. Nossa primeira questão do nosso aula. Considere A e B como afirmações verdadeiras. Está aqui. E C e D como afirmações falsas. Assinale a afirmação verdadeira. Então, são questõezinhas da FEPES. Então, vamos lá. Olha a letra A, pessoal. Vamos analisar a letra A. Lembrando, ele quer a verdadeira. Então, só vamos parar aqui quando encontrarmos a verdadeira. A proposição B, ela é verdadeira. A proposição B, ela é falsa. Só que o que diz a tabuada do I, pessoal? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí eu vou olhar aqui. É tudo V? Não. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que V com F dá F. Porque só vai dar verdadeiro se tudo for verdadeiro. Simples assim. Esse é o método do MPP. Já escreve aí no bate-papo. Tabuada do E. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Legal? Vamos lá. O C. Eu estou olhando aqui. O C e o D, eles são falsos. Você tem que olhar aqui no texto. Então, o C é falso. O D também é falso. Tabuada do E. Falso com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra B também está fora. Letra C. O A. O A é verdadeiro. Aqui, o A. Ele é verdadeiro. Ou, agora mudou o conectivo. Ou o C. O C é falso. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só dá falso se tudo for falso. Vamos analisar? Está aqui. V com F. V com F vai dar V. Por quê, pessoal? Só dá falso no O se tudo for falso. Então, se tem pelo menos um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, com certeza, o gabarito é a letra C de churrascão da aprovação. Tio Marcos, faz as outras. A letra D e a letra E para mim? Com certeza. Vamos lá. Vou te dar essa moral. O C. O C é falso. O D também é falso. Tudo V, tudo F, perdão, tudo F dá F. É isso? Agora estamos no O. E aqui é o C, então. O A é verdadeiro e o C é falso. E Marcão, Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. É o único caso que dá falso no C, então. Beleza? Então, gabarito. Deixa eu até mudar aqui. Gabarito, letra C. E passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Agora é uma questãozinha de argumento. Argumentação por diagramas lógicos. Então, vamos lá. Todos os felinos têm bigode. Pepe não tem bigode. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? O todo tem uma representação. Qual é a ideia que o todo passa para a gente? É sempre a ideia de um conjunto dentro do outro. O primeiro sempre fica dentro do segundo. Quem é o primeiro, Marcão? O primeiro é o cara que está antes do verbo. O verbo está aqui. O primeiro é o cara que está antes do verbo. Então, o felino fica dentro do bigode. Então, o primeiro desenhozinho é esse aqui. O conjunto dos felinos vai ficar dentro do bigode. É só você lembrar do macete. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Pepe, vou chamar de Pepe, tá? Pepe não tem bigodes. Então, esse cara está do lado de fora. Vou até desenhar aqui o Pepe. Cabelão, playboyzão. Esse aqui é o Pepe. Então, Pepe não tem bigodes. Então, ele está do lado de fora. Então, a análise é feita dentro do diagrama. É ele que vai gerar a conclusão para a gente. Vai tirar todas as dúvidas. Vamos lá. Pepe é um felino? Pelo contrário. Se ele está do lado de fora, olha o desenho. Qual é a certeza que nós temos? Que o Pepe pode ser qualquer coisa. Menos felino. Na nossa imaginação, pode ser qualquer coisa. Menos o felino. Porque olha lá o desenho. Não é isso? O Pepe não tem bigode. E todo felino tem bigode. Então, qual é a conclusão que a gente chega? O contrário daquilo ali. Que o Pepe não é um felino. Mas, beleza. Então, a letra A, ela está fora. A letra B e a letra C, eu nem vou olhar isso daqui. Por quê, pessoal? Extrapolou o argumento. Em nenhum momento no argumento foi falado de inseto ou de mamífero. Então, se extrapolou o argumento, você já descarta. Em nenhum momento foi falado isso. Porque a conclusão, ela é uma consequência do argumento. Tem que estar lá escrito no argumento. Então, se não está escrito, você já tira. Beleza? Aí, vamos lá. Pepe não é um felino? Com certeza. Por quê? Porque todo felino tem bigode e Pepe não tem bigode. Então, com certeza, ele não é um felino. É um gabarito. Letra D. Marcão, marquei a letra E. É o inimigo agindo na tua vida. Está errado. Por que está errado? Algum felino não tem bigode? Está fora. Por quê? Se é felino, tem bigode. Não tem negociação. Todo felino tem bigode. Essa é a estrutura do argumento. Então, a letra E, ela também está fora. Ela está errada. Então, confirmando, gabarito, letra D, de Deus. Legal? Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Agora, entramos na análise combinatória. Vamos lá, pessoal. Está aí. Um time de futebol com 20 atletas deseja escolher um capitão e um vice-capitão. De quantas maneiras isso pode acontecer? Pessoal, cuidado. Isso aqui não é uma combinação. Está legal? Isso aqui é um arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. Vamos supor. Marcos, capitão. Renato, vice-capitão. Conforme a ideia aqui da questão. Marcos, capitão. Eu formei um grupo. Marcos, capitão. E Renato, vice-capitão. Vamos lá. Eu vou trocar agora os elementos de posição. Vê se não altera o meu grupo. Renato, capitão. E Marcos, vice-capitão. Alterou o grupo. Isso vai influenciar porque alterou o grupo. Então, pessoal, se a ordem importa, esse probleminha é de arranjo. Só que aqui nós não usamos a ideia do arranjo. Nós usamos aqui a ideia do princípio da contagem. Que é um princípio multiplicativo. Onde trabalhamos ali com as possibilidades. Então, vamos lá. Qual é o nosso evento aqui? Deseja-se escolher um capitão, não é isso? E um vice-capitão. Possibilidades. Então, para a primeira escolha, que é a do capitão, eu teria 20 possibilidades. Porque eu tenho 20 atletas. Consequentemente, para a escolha do vice-capitão, já teremos aqui 19. Legal? E o princípio é multiplicativo. Então, mete ficha aí. É só multiplicar. 20 vezes 19 vai dar 380, se eu não me engano. Não é isso? Olhando aqui as opções, sem trocar muita ideia. Gabarito, letra C. Então, pessoal, esses probleminhas de contagem, de análise combinatória, melhor dizendo. Se você se enrolar, tem que fazer a perguntinha. A ordem importa? Se a resposta for aham, que é o famoso sim, o probleminha é de arranjo. Agora, se a resposta for não, já é uma combinação. Então, está na dúvida, faz a pergunta. Crie o evento. Pô, Marcos e Renato. E Renato e Marcos, nesse contexto, é a mesma coisa? Não. Então, significa que a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo, é um probleminha de contagem. Legal? Simbora para a próxima questão. Vamos lá. Aqui é um sensacional. Vamos lá. Está aí, pessoal. Uma empresa conta com 50 funcionários. Dentre esses, 47 devem ser escolhidos para fazer um turno extra ao sábado. De quantas maneiras diferentes é possível escolher os 47 funcionários? Para os funcionários, perdão. Para os tarados por conta, essa questão é um prato cheio. O cara ia fazer a combinação de 50 para 47. Só que o cara ia se estrepar. Por quê? Ele ia fazer muita conta. O cara que não gosta de simplificar. Então, você que tem problema com a simplificação, tira isso da sua cabeça. Porque vai chegar um momento na vida que você vai ter que simplificar. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu sei que essa questão é de combinação? A ordem não importa. Primeiro passo. Ah, Marcão, mas isso fica muito vago para a gente. Então, pessoal, ideia de grupos de pessoa. Onde, nesse grupo, tem que prestar atenção nisso. Beleza. Ah, Marcão, então todo grupo de pessoas é uma combinação? Na maioria das vezes, sim. Só que você tem que tomar um cuidado. Se dentro desse grupo acontecer uma hierarquia entre essas pessoas, como um caso anterior, vice-presidente, vice-presidente, vice-presidente e secretário. Olha aí. Aconteceu dentro do grupo uma hierarquia. Uma ordenação, uma hierarquia. Então, se isso acontecer dentro do grupo, já deixa de ser uma combinação, porque a ordem importa. Um grupo de atletas, aí tem lá o primeiro, o segundo e terceiro lugar. Opa! Classificação. Então, a ordem importa. Então, ideia de hierarquia e ideia de classificação é arranjo. Só toma cuidado com isso. Então, no geral, combinação. Ideia de hierarquia e ideia de classificação já passa a ser um arranjo. Esse é o agrupamento de pessoas. Legal? Como isso não aconteceu aqui, isso é uma combinação. Como é que a gente vai formar isso daí? Vamos lá. Agora é com a gente. Vai ser combinação de 50 para 47. Só que aí, pessoal, vai abrir muito pelo método MPP. Então, qual é o bizu, pessoal? É a gente trabalhar sempre com complementar. Vou trocar uma ideia aqui com vocês para não ter gritaria. O que seria complementar? Pega a visão. Combinação de 5 para 3 é igual à combinação do seu complementar. É igual à combinação de 5 para 2. É só você olhar o número. Pô, sempre do menor para o maior. 3. Ó, 3. Então, combinação de 5 para 3 é a mesma de 5 para 2. Combinação de 9 para 7 é a mesma combinação de 9 para 2. Porque 7 para completar 9, falta 2. E assim vai. Combinação de 9 para 6 é a mesma de 9 para 3. Porque são complementares. 6 para completar 9, falta quanto? 3. Então, aqui, pessoal, para você não fazer muita conta, qual é o bizu? Trabalhar com complementar. Combinação de 50 para 47 é a mesma combinação de 50 para 3. Porque 50 para 3 é o complementar. Ó, 47 para completar 50, falta quanto? 3. Tudo lindo. Vamos lá. Agora, qual é o bizu? Esquece esse cara aqui e trabalha com esse. 50 para 3. 50 abre 3. O aumento do MPP. 50, 49, 48. Isso aí você só encontra aqui no nosso curso teórico. Esse macete sem o uso de fórmulas. Então, 50 abre 3. 50, 49, 48. Abriu 3, divide por 3. 3 fatorial. 3 vezes 2, vezes 1. Só que 3 vezes 2, vezes 1, dá 6. Pou! Pou! Passei o facão aqui. 48 dividido por 6 vai dar 8. É isso? Então, 50 para 3 vai ser igual. 50 vezes 49 vai dar 2,450. 50 vezes 8 vai dar 19,600. Fiz até essa pontinha aqui. 19,600. Depois confere aí, né? Para ver se está certo. 19,600. Aí a FPS gosta disso. Aí você tem que comparar ali os valores. É mais do que 19,500? Sim. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Gostaram dessa aula? Ah, Marcão. Acabou. O cara não vai embora, não. Fica aí para a gente trocar uma ideia. Está aqui o nosso curso para agente penitenciário de Santa Catarina. Fizemos um curso específico com foco na banca FEPES e esse curso está com bônus. E esse bônus é uma apostila de raciocínio lógico comentada, que com certeza vai auxiliá-los aí na sua preparação. Então, a prova está chegando. Você, com certeza, se você comprar esse curso, você imagina, caramba, Marcão, vai dar tempo de eu estudar todo esse conteúdo até a prova? Só depende de você. Te garanto, se você pegar a quantidade de vídeos do curso e dividir aí até a data da prova, cara, vai dar uns cinco, no máximo seis vídeos aí por dia. Por ser online, você pode assistir no seu trabalho, no intervalo, na hora do almoço, no ônibus e, claro, quando você chegar em casa, ah, Marcão, eu fico com muito sono, eu quero dormir. Então, beleza. Dorme aí. Depois, não reclama. Por quê, pessoal? Pelo amor de Deus, eu sempre falo isso. O sofrimento, ele é temporário, é só até a data da prova. Ah, Marcão, mas eu vou dormir quatro horas, três horas por dia. É a vida, irmão. A vida é isso aí. Você não quer ser um agente penitenciário aí no seu estado. Você não sonha com isso. Você não quer ter uma estabilidade. Então, é isso. É isso aí que você vai ter que fazer. Agora, se você não está preparado para isso, se você não está confiante, cara, não gasta o seu dinheiro. Não faça esse investimento. Deixa para lá. Fica aí, vai dormir, que é a melhor coisa que você faz. Ah, Marcão, mas como é que eu faço para... Cara, é você que tem que tomar essa atitude. Você que tem que tomar essa atitude. Já viu quando a gente vai comprar uma roupa para o Natal ano novo? A gente não fica ali, né? A gente vai lá, compra, parcela em um milhão de vezes. E eu te garanto que o valor do curso é bem inferior, é muito inferior a uma roupa aí de Natal, ano novo. Enfim, ou aquele telefone, aquele iPhone que a gente compra aí em um milhão de vezes. Mas a gente quer ter aquele bem material. Mas aí é o que eu falo. Qual é a sua prioridade? Você quer mudar a história da sua vida? Você quer tirar a onda aí no final de ano? Já está pensando num carnaval? E depende de cada um. Então, pessoal, reflita. Porque o tempo passa. E a única coisa que não volta é o tempo. Infelizmente. Então, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Às vezes, acordamos lá na frente. Aí você olha para trás e fala, caramba, não deu. Não dá mais, porque aí você já tem... De repente, você já tem avô, já tem filho. Enfim, tua vida já está numa outra vibe que é muito mais difícil, vamos dizer assim, você conseguir alguma coisa lá na frente do que você batalhar hoje. Se hoje está ruim, lá na frente, com certeza, se você não se preparar, vai estar bem pior. Beleza? Então, pessoal, um recadinho aqui do Marcão. É isso aí. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Está legal? Colocamos aqui o link do curso, caso você tenha interesse. É a página de venda do curso. Lá tem todas as informações. E no final tem o valor do investimento. Beleza? E agora, vamos à nossa mensagem. Essa é a mensagem da semana. A diferença entre o impossível e o possível é definida através da determinação de alguém. Você que vai determinar isso. Não existe isso, cara. Pô, basta você colocar poder da mente. Eu vou conseguir. Eu vou dar o meu melhor. Vou cair para dentro. Vou parar de vitimismo. Cara, vamos juntos. Eu tenho certeza que você consegue. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado aí pela presença de todos. Trocamos aqui. Te dei um puxãozinho de orelha para você acordar. Saudações rubro-negros, né? Pô, esqueci até do aula anterior. Pô, saudações. Saudações rubro-negros. Mengão, campeão aí, né? Brasileiro. E dá libertadores e rumo ao mundial. Vamos para a dor. É isso aí. Mengão na veia. Valeu, pessoal. Um abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau.